Olá, seja bem-vindo! Nesse vídeo eu irei ensinar o passo a passo da capa, do cabelo e do rostinho. Antes de começar no cabelo, eu vou fazer um detalhe aqui na parte de trás, que é para não ficar tão assim, fino. Vou deixar a parte de trás da cabeça um pouco mais elevado. Então, eu vou pegar um pedacinho de malha, de preferência uma malha que seja da cor do cabelo, mas se não tiver, não tem problema. E vou posicionar aqui na altura do queixo. Você pode passar uma linha para não se atrapalhar. Coloco um pouquinho acima da direção do queixo, da lateral da cabeça, um pouquinho acima. Posicionar assim e vou segurar a malha para baixo, sem esticar, apenas segurando. E vou começar a costurar linha comum, agulha. Vou costurar toda a lateral, fazendo toda a volta aqui na cabeça, com pontinho atrás. Não é alinhável, é pontinho atrás. Você sai na frente e volta para o ponto anterior. Sai na frente e volta para o ponto anterior. Faz isso em toda a volta. É obrigado a fazer? Não. Mas fica mais bonito o acabamento da cabeça, porque não fica essa cabeça tão amassada. Fazendo assim. É importante que essa parte de trás esteja um pouquinho mais para cima do que a cabeça, tá bom? E aqui eu deixo uma pequena abertura. Eu deixo a linha aqui, não corto. Deixo a pequena abertura e vou colocar enchimento. Como é uma malha, você vai poder modelar melhor. A malha estica, então você vai poder deixar maior, menor, na altura que você preferir. Pronto, ficou do jeito que eu quero. Agora eu irei encerrar, fechar, né, aqui, essa abertura. Depois que eu faço os pontinhos, eu faço um nó para arrematar. Pronto. E agora a sobra da malha. O bom é que a malha não desfia, né? Então, agora essa sobra da malha eu corto. O cabelinho dela será marrom. Então, já facilita bastante uma malha marrom. Olha como ficou. Você pode até fazer mais alto, se você preferir. Depende da malha, né? Tem algumas malhas que esticam mais, outras menos. Essa aqui é a malha... A malha que eu usei aqui é de malha de... Fio 30. A malha fio 30. Pronto. Agora vamos ao cabelo. Eu vou colocar na régua. Aqui na régua eu coloquei 14 centímetros. Mas eu aconselho você a colocar 15. Porque eu... É, 14 centímetros eu tive que esticar. Talvez você se atrapalhe. Então, você coloca 15, tá bom? Fiz 35 voltas com a linha molê. Vou cortar. E aqui na parte de cima... Não tira da régua não, tá? Aqui na parte de cima amarra. Se você não tiver régua, você corta um papelão, um pedacinho de madeira. E vou bem em cima, tá bom? Você amarra. E aqui também. Amarra também, bem em cima. Você pode usar plástico. Esse plástico duro de... Materiais que a gente comprou no mercado. Depois acaba o produto. Pronto. Amarrei as pontas. Deixa essas pontinhas sobrando, tá? Não corta elas, não. Agora eu iria amarrar o meio. Tem que ser bem no meio. Eu poderia ter amarrado até antes de tirar da régua. Depois que eu amarrei, eu irei colocar na bonequinha. Eu não vou colocar bem em cima. Eu vou puxar um pouquinho pra frente. Eu vou colar. Cola quente. Mas você pode costurar aqui em cima, tá bom? Você faz alguns pontinhos atrás. Nessa parte de cima. Se você for colar como eu estou fazendo, é bom que seja uma pistola que a cola derreta bem. E vai ter que ficar segurando aqui, no mínimo, por um minuto. Que é pra fixar. O importante é que a cola quente é segurar até esfriar. Agora eu vou pegar essas laterais. Vou colar também. Se você for costurar, você costura a parte de baixo na direção do queixo. Colo aqui o comecinho do cabelo. Porque é assim, gente. Essa parte eu vou espalhar. Cobrindo também a parte de trás. Pronto. Colei só aqui a parte da frente. E esse restante do cabelinho eu vou espalhar. Cobrindo toda essa parte de trás da cabeça. Só colo aqui. Você pode fazer pontinho atrás em toda a volta. Vindo da lateral. Pegando essa parte de trás. E encerrando na lateral. Agora essas duas pontinhas que sobraram. Eu vou pegar elas duas e vou amarrar. Fiz um nozinho. E eu vou cortar. Vou esconder ela aqui por baixo. Entrelaçando entre os fios do cabelo. Para ela ficar escondida. Pode até passar um pinguinho de cola também. Ou fazer um pontinho à mão. O importante é que a linha seja da mesma cor do cabelo. Tá bom? Pronto. Passar um pinguinho aqui. Vou ficar segurando até a cola esfriar. Muito importante. Tem pessoas que pensam assim. Ah, a cola não segura. Mas porque primeiro tem que ser uma pistola que derreta bem a cola. E segundo, segurar até esfriar. Agora a trança eu coloquei também em 15 centímetros. E vou fazer 15 voltas aqui. Pronto. Pronto. Depois que eu encerrei as 15 voltas, eu vou pegar uma linha grande, um fio grande. Vou amarrar também na parte de cima. Coloca dois, tá? Dois fios. E você veja que vai dar o tamanho da trança depois. Vou amarrar aqui em cima. Coloca dois ou três. Pra ficar forte e resistente. Amarra aí em cima, né? Deixa aqui o fio sobrando. E corta a parte de baixo. Essas alças. Pronto. Agora eu vou prender no cabelinho. Pra ficar assim. Aqui atrás. Bem abaixo do queixinho, eu vou pegar alguns fios do cabelo e vou passar a ponta dessa linha por baixo. Vou usar o auxílio de uma pince. Pronto. Depois que ela passa, eu pego os dois fios e amarro. E aqui ficou presa uma mechinha de cabelo. Agora eu vou fazer a trança. Pronto. Terminei a trança. Eu amarro. Se você quiser colocar uma fitinha de setinho, você coloca. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Ficaram as trancinhas. Ai, que fofura. Agora vamos começar na capa. O molde vai estar apenas a metade. Tecido duplo. Vou posicionar o molde. E vou riscar. Risco. Essa parte aqui do meio. Você pode fazer algumas bolinhas pra marcar. É onde eu irei fazer o canal pra passar a tira. Viro assim e risco o outro lado da capa. E assim ela ficou na sua totalidade. Vou costurar em toda a volta. Essa parte do meio não risca, tá? Vou costurar aqui em toda a volta. Deixando apenas essa pequena abertura. Costuro aqui. Venho, desço. E aqui ficou uma pequena abertura. Pra desvirar. Costurei. Depois que costuro, agora é só cortar tudo. Todo o excesso, né? De tecido. E aí Corta bem as pontas, tá? Pra ficar um acabamento bonito. E agora desvira. Corta bem as pontas, tá? Vou passar o ferro pra ficar mais bonito. E fica até melhor pra trabalhar. Passei o ferro. Agora eu vou pegar o molde. Aí tem aqui a marcação. Onde eu vou fazer o canal. Eu vou marcar assim. Fiz alguns buraquinhos no molde, né? Que é pra me orientar. Marquei. E agora eu ligo esses pontinhos. Caneta fantasma. Pode ser um giz panda, né? Que apaga com ferro. Ou algum outro material que até mesmo você lavando saia. Pronto. Marquei aqui o canal. E vou passar uma costura, tá bom? Duas costuras. Formando um canal pra onde eu irei passar a linha. Pronto. Passei a costura. E fiz um acabamento em toda a borda com um pontinho decorado. Você está dando pra ver aqui a costura do canal. Agora eu vou pegar uma linha de crochê. Eu estou usando a linha Anne. Comprei esse tubo pequeno. A linha Anne é mais grossinha, né? Pode ser linha de amigurumi. Vou entrar aqui na costurinha da lateral. E vou começar escorregando por dentro desse tubo. Desse canal que eu fiz com as duas costuras. Desse canal que eu fiz com as duas costuras. Desse canal que eu fiz com as duas costuras. Sobrando, né? E assim a capinha ficou pronta. É só puxar. Vou colocar já na cabeça dela pra medir certinho. E vou amarrar. Você pode colocar assim por cima, como eu estou fazendo. Ou você pode colocar as trancinhas por cima. e amarrar por baixo das trancinhas é assim que eu vou fazer depois então aqui coloquei a amarração por baixo da trancinha agora o rostinho eu vou pegar a caneta fantasma e vou traçar uma cruz para encontrar o meio do rostinho e agora eu vou fazer duas bolinhas em cada lado na linha que está horizontal aqui você decide qual a distância que você quer dos olhinhos estou usando um boleador o rostinho vai muito do gosto da artesã dizem que o rostinho é como se fosse uma marca da artesã você olha para o rostinho de uma boneca já sabe que é daquela artesã fulana de tal e aqui eu vou pegar uma caneta micron e vou traçar os cílios você faz o rostinho do jeitinho que você preferir eu recebeu eu recebo muitas fotos de meninas que pintam mesmo rostinho deixam mais humanizado e com uma tinta rosé eu vou fazer uma boquinha a parte do boleador bem fina mais fina que tiver eu vou fazer uma pequena boquinha aqui na verdade eu nem queria fazer boquinha mas como a preferência das pessoas é com boca então eu faço uma boquinha e aqui tem cílios também faço bem próximo aos olhos não sei se é meu jeito tem pessoas que gostam de fazer os cílios mais elevado mais inclinado e assim vai de gosto prontinho agora eu vou passar o blush primeiro eu vou secar apagar os riscos da caneta com o secador de cabelo e vou passar o blush eu gosto das minhas bonequinhas com a bochecha bem marcada já tem pessoas que não curtem mas eu gosto e acredito que tem pessoas como eu que gostam também mas aí você faz do jeitinho que você preferir, né? pronto, e aqui termina essa fase até a próxima pronto, e aí pronto, e aí pronto, e aí